Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã desse domingo 12 de março, agora na Espanha 10 horas e 56 minutos, no Brasil 6 e 56 da manhã. Eu estou no gráfico diário ancorado pela média móvel de 200 períodos, essa linha laranja e a nuvem de Shimoku. Vocês vejam que nitidamente a gente está fazendo fundos ascendentes, hoje esse engolfamento aqui, esse corpo real vendedor fortemente engolfado pelo corpo real vendedor de ontem, fatalmente vai levar a BTC de volta para o centro gravitacional da nuvem na projeção. Então a próxima parada na minha leitura é 22 e 100, vai fazer um pullback aqui na altura da mediana do canal de Keltner, para depois estressar a aresta superior dessa cunha que ela parece estar desenhando aqui no diário. A gente deve ficar pipocando aqui por pelo menos uma semana. No RSI estocástico, o indicador começou uma reação forte em direção aos quadrantes mais tópicos, depois de ter ficado um bom tempo deitado aqui, alguns dias aqui quase no zero. No histograma do MACD, a barrinha de arrefecimento desse ímpeto vendedor já começou um retorno aqui para eventualmente criar uma barrinha de uma amplitude ondulacional compradora mais ampla. Agora eu vou pular para o gráfico semanal ancorado no canal de Keltner e na nuvem de Chimoku. Olha aonde a BTC foi parar naquela agulhada. O corpo real travou exatamente na mediana do canal de Keltner. Agora eu vou pular para o gráfico diário ancorado na banda de VWAP mensal. Aqui a gente tem noção clara da acumulação que a BTC está promovendo. Aqui no diário a gente está formando uma figura triangular que agora provavelmente vai testar o próprio patamar da VWAP mensal, que está lá em 21.800. De repente é aquele pullback que a gente vai sentir na mediana do canal de Keltner no diário. Agora eu vou para o 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal. A sequência de queda dos compradores que se iniciou lá na madrugada de 10 para 11 de março ainda não terminou. Isso aqui facilmente pode buscar o patamar da VWAP da semana que se encerrou ali em 21.500. Agora eu vou pular para o gráfico mensal. Aqui é o gráfico semanal, desculpa, ancorado na VWAP anual. Vocês veem que a VWAP anual segue ali firme e forte no patamar de 21.700. É para lá que a gente deve estar indo justamente porque a VWAP anual, quando a BTC encosta nela, dá esse curto-circuito aqui que aconteceu num passado não muito distante e que fica aprisionando a BTC por pelo menos uma semana e meia, por aí. No mínimo uma semana a gente vai ficar aqui no curto-circuito. É isso que deve acontecer. No gráfico mensal, onde cada candle desse aqui representa um mês, a gente segue com o candle comprador. E o histograma no MACD está dando conta de que a gente está talvez iniciando uma longa pernada impulsiva. Por isso que os shortados têm que ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque a inércia movimentacional no mensal é muito grande. No intraday a BTC está um reloginho, basicamente a gente beija a lower, volta para a VWAP, beija a primeira lower, volta para a VWAP, beija a primeira upper, volta para a VWAP. Nesse momento a gente está dando um beijinho na própria VWAP, está um reloginho. Todos os sinais no CopyTrade fecharam nessa madrugada. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais. Ontem todos os sinais no CopyTrade e na sala de sinais fecharam com lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, os gestores da Circle, a emissora da USDC, que por sua vez segue despegada, nesse momento está 0,95, chegou a ficar bem abaixo de 0,90, declararam que esse momento é um momento de maior incerteza para a USDC, porque não há garantia de que os reguladores norte-americanos irão salvar os seus 3,3 bilhões de dólares depositados no Silicon Valley Bank. E mais de 100 Venture Capitals e investidores se solidarizam com o Silicon Valley Bank. Segundo eles, as consequências do colapso do Banco do Vale do Silício seria a extinção de toda uma geração de empresas de tecnologia. Agora analistas estimam que mais de mil corporações serão extintas. Corporações que são o embrião da força econômica dos Estados Unidos e que provavelmente fariam diferença no PIB norte-americano na próxima década. São essas startups que vão se transformar numa Amazon, num meta Facebook, que hoje valem trilhões, mas que começaram desse jeito. Pequenas, com um market cap pequeno, a maioria entre 1 e 10 milhões de dólares, que é justamente a maioria dos depósitos no Silicon Valley Bank e que até agora não tem garantias de que vai ser coberto, que serão cobertos pelos reguladores. E uma reportagem muito interessante aqui na Coentelegraph, dando conta de que o Ducon, o fundador da infame Luna UST, estava certo quando pontificou que stablecoins apoiadas por moedas fiat depositadas em banco são um grande risco. Mas acontece que o Ducon criou uma stablecoin algorítmica através de um sistema de colateralização que não funcionou. Uma coisa é você pontificar que stablecoins apoiadas em dólares depositados em bancos não são confiáveis e outra é você propor uma solução algorítmica que também não funciona. É basicamente isso que o CZ, o fundador da Binance, quis reportar. Na verdade, até o presente momento, nenhuma stablecoin 100% algorítmica com dezenas de bilhões de dólares de capitalização se demonstrou totalmente imune a falhas. A Luna UST falhou, a USDD do Justin Sun, da Redtron, que é colateralizada na TRX, parou de emitir novas USDDs depois que a Luna UST falhou. Ou seja, ainda há um certo melindre do mercado em avançar no market cap de stablecoins 100% algorítmicas justamente porque até agora as que alcançaram bilhões de dólares em market cap acabaram falhando em algum momento. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, agora os Estados Unidos discutem um fundo para garantir depósitos se mais bancos colapsarem. Gente, se o Fed criar um fundo para salvar qualquer banco, vem uma rodadinha de impressão de dólares. Se vier uma rodadinha de impressão de dólares, vocês podem ter certeza que a BTC vai explodir como ela parece que está querendo explodir. O fato é que vocês têm que entender que a Bitcoin foi criada naquele ambiente do subprime onde o Fed fez aquela primeira rodada de impressão de dólares, que foi algo em torno de 6 trilhões de dólares para salvar o sistema bancário da época. A Bitcoin foi criada como um contraponto a isso, justamente porque não é possível confiar num sistema onde a quantidade da suposta reserva de valor pode ser impressa ad infinitum. Agora, se houver uma nova rodada de impressão, talvez a existência da Bitcoin está justificada para momentos como esse. Porque desde a crise do subprime, a única coisa que o Fed sabe fazer para estancar crises é imprimir dinheiro. Foi isso que ele fez na crise do subprime, foi isso que ele fez na crise da pandemia, só que na crise da pandemia eles imprimiram dinheiro para mandar cheque para as pessoas. E essas pessoas pegaram a Mariazinho, o Joãozinho e o Zezinho do Bar da Esquina, pegaram o dinheiro e gastaram e pressionou a inflação. Naquela crise anterior do subprime, aqueles trilhões de dólares circulando em Wall Street acabou parando no mercado financeiro e aí uma Amazon foi para um trilhão, a Apple foi para três trilhões, a Microsoft foi para um ponto sete trilhão e o Michael Burry agora diz que é tudo vale um trilhão. Um trilhão não vale mais nada e aí a inflação também explodiu porque, na impressão subsequente, o dinheiro foi parar na mão da Mariazinha, do Joãozinho e do Zezinho e esses aí não colocaram nas ações da Amazon, esses aí foram lá e gastaram na Best Buy ou enfim, em qualquer lugar que eles quisessem e a inflação explodiu e com o colapso da cadeia de suprimento, a coisa perdeu, o Fed perdeu totalmente o controle. É isso que está acontecendo. E a falência do banco do Silicon Valley Bank pode desencadear uma mega corrida a bancos regionais de médio porte nos Estados Unidos a partir de segunda-feira. Ninguém está a salvo. O Fed estima que existem 2,18 trilhões de dólares depositados em bancos de médio porte regionais. O Fed também afirmou que se houver um efeito cascata e um crash como no efeito dominó nesses bancos regionais. Não existe 2,18 trilhões para salvar esses bancos. Pode acontecer sim um colapso financeiro. E na Seara Geopolítica, o acordo mediado pela China entre o Irã e a Arábia Saudita desafia os Estados Unidos e faz cair a alta diplomacia para o Oriente Médio. Enfim, gente, o mundo está maluco. A BTC segue resiliente desenhando o que parece ser uma cunha triangular. Daqui a pouco eu volto com Ada, XRP, Shiba Inu, Polkadot e Kuzama que acabei que não fiz ontem. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.